Música Bola em jogo pra você ligado na Globo Se os primeiros 30 segundos servirem, como mostra os dois times, tendem a apertar os seus adversários o tempo todo. Bateu para o gol! Bateu forte, bateu para fora, por cima do gol! O Cazão, que fez muitos gols, está aqui do meu lado, sabe disso, né? Quando você cabeceia, acerta a bola e o goleiro acerta a cabeça. Galharmo. Faz o corte. Tentou o chute colocado para tirar do goleiro, jogar no ângulo, acabou batendo mal. Tocou pela linha de fundo, apenas o tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção! Magazine Luiza, agora condomínio, mais carros para você! 15 minutos chegando. Tem a chance do chute para o gol! Ela bate na trave! Defesa do goleiro! E recua com o goleiro. Futebol na Globo, aqui é emoção! Esse lance é pênalti! É, o torcedor está pedindo pênalti. Nada a se marcar. Perigosa a falta, né? Do jeito que está o jogo, meio travadão, né? Sem nenhuma jogada articulada para chegar ao gol adversário. Bola parada é um perigo. E ela passou perto, hein? Boa jogada! A aproximação foi muito boa! Excelente, né? Vem de trás, sem marcação. Isso está começando a acontecer exatamente, porque está tendo liberdade para sair um pouco mais para o jogo. E ela passou perto, hein? Bola venenosa! Tem a chance do chute para o gol! Para o gol! Abre o placar no comecinho do segundo tempo. Uma pancada de pé direito! E ela nem sai rodando muito com efeito. É o jeito que bate. Ela só faz uma curva. Uma leve curva. Mas suficiente para mim e para o... Deu certo a jogada. Tenta puxar o contra-ataque. Domina, prende, recebe a marcação. Rodriguinho. Rodriguinho. Vai botar a bola lá para dentro da área. Foi atropelado. Cometeu a falta. A bola foi inimiga agora. Tralhado. Chega para fazer o corte. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. E é natural que isso vai empolgando o time. Empurrando o time. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe. Controla o jogo no campo de ataque. Tenta... E a bola está em jogo neste segundo tempo. E está na frente. Quase vacilou. Tralhado. O bandeira parou. O árbitro confirmou o impedimento marcado. No primeiro lance ele não estava. Quando ela voltou, aí ele ficou na baiana. Para deixar o bandeirinha de cabelo em pé. Tem a chance do chute para o gol. O que poderia ser um arremate para o gol. Acabou sendo um passe. Acho que ele não quis ajeitar, não. Bateu o filho e bateu forte, mas bateu para longe do gol. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Magazine Luiza. Agora, condomínio, mais carros para você. Vai cruzar para dentro da área. Bem perigosa a bola. Chegava ali o... Dá um soco. Manda para longe. Boa bola virada. Abre o espaço e bateu para fora. Bateu o filho e bateu forte, mas bateu para longe do gol. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Magazine Luiza. Agora, condomínio, mais carros para você. Olha que boa jogada. Atento. Faz o corte. Pela esquerda. Que arma e chega e é canhoto. Bateu bem na bola. Apenas o tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Johnson's. Nova linha. Gotas de brilho. Quase 31 minutos. Boa troca de passes. Levou por dentro e pode bater no gol. Meu Deus do céu. Foi muito para fora. Eu não sei se tanto assim. Agora deixa eu ver por esse ângulo. Um bom tanto para fora. E ganha um tiro de meta. Futebol na Globo aqui é emoção. Skol Ultra. A cerveja oficial dos atletas não oficiais. Ele marca a falta. Se jogou na bola para fazer o corte. Vem para o contra-ataque. Vem para o contra-ataque. Pode até bater para o gol. O cruzado não pegou bem nela. Não pegou forte na bola. Jogada muito bonita. Bem trabalhada. Não pegou bem na bola. Reposição para a equipe. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Volkswagen. É hora de comprar o que vale. Deu certo a jogada. Chega para fazer o corte. Dá um soco. Manda para longe. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Comemora os jogadores em campo. Imagino que o torcedor... Uns se levantam e dão volta olímpica na sala. Outros desabam na poltrona. Vitória. E consegue...